A Capoeira 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 A flor é o dia de manhã, a capoeira é assim É uma missão em manhã, uma ninguém bateia É o dia de manhã, a mulher é a sua vez É uma missão em manhã, uma ninguém bateia É o dia de manhã, a mulher é a sua vez A capoeira é assim, é uma missão em manhã, uma ninguém bateia É o dia de manhã, a capoeira é assim É uma missão em manhã, uma ninguém bateia É o dia de manhã, a capoeira é assim É uma missão em manhã, uma ninguém bateia É o dia de manhã, a mulher é a sua vez É o dia de manhã, a mulher é a sua vez É uma missão em manhã, a mulher é a sua vez